Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes. Já entramos aí, né, de cabeça, peito aberto, no colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso. Esse é o Colapso Cast, eu sou Rafael Costa, e nada está tão ruim que não possa piorar. Frase do presidente da República, Jair Bolsonaro. Mário, Leandro Jesus, que tu te anima com essa frase aí? É uma frase assim pra botar o povo pra frente aí, que tu acha? Olha, eu acho que é, né, e a gente tem ido pra frente. O problema é que parece que tem um buraco cada vez maior, né, um abismo na tua frente. E a gente tem ficado meio estarecido, né, todo mundo que tem acompanhado essa coisa da CPI esta semana, e a semana passada, né, com... Esse caso da Prevent Senior, né, que é uma coisa mórbida mesmo, né, os caras tinham os tais dos cuidados paliativos, que era, de fato, encaminhar as pessoas pra morte, né, não vale a pena investir dinheiro nesse, então encaminhamos ali e a pessoa vai morrendo aos pouquinhos, né. E é um próximo... É. Ele falou essa frase e aí depois vem o caso da Prevent Senior. Sim, uma coisa terrível, né. É difícil de imaginar, e aí até esses tempos eu fiquei... Em função disso, me lembrei de um caso que teve lá, no início dos anos 90, uma clínica geriátrica do Rio, que morreu também uns 80 idosos lá. Claro que nesse caso era um asilo, né, as pessoas eram residentes lá e tal, mas aí teve a entrada do Ministério Público, me fugiu agora o nome daqui, que é um troço aterrorizante, né. Experiências nazistas em 2021 no Brasil. É, e esses caras da Prevent Senior tinham até um hino nazista, né, que é impressionante aquilo, né. Não, é, não. É. Negócio sem precedentes na história brasileira. Pois é. O Fernando Santos e o seu microfone, o Raul Gil. Tudo bem, Eduardo, como é que estão aí? Semana passada eu não pude participar. Então, também, esse fim de semana eu assisti um documentário na Netflix chamado Três Gêmeos e Três Idênticos, alguma coisa assim, Três Cidadãos Idênticos, alguma coisa assim, que é a história de três gêmeos que foram separados, três gêmeos foram separados nos anos 60, ali nos Estados Unidos, e eles foram separados para fazerem experimentos sobre gêmeos, né. Aí, depois, logo em seguida, veio esse caso da Prevent Senior, né. E entrevistaram o médico, uma das participantes dessa pesquisa do documentário, e ela falou, ah, naquela época, essa coisa de ética era uma coisa meio... que ninguém levava muito a sério, né. E aí, agora, vem esses caras fazendo esse tipo de experimento, né. Até ouviu um meme que eu acho que dizia assim, é o que vai acontecer se fecharam as universidades públicas e começarem a fazer pesquisa em instituição privada de qualquer jeito, né. Esse é o tipo... É, como é que é? O privado... É eficiência, né. É eficiência, né. A gente precisa esvaziar o hospital. Ah, diminui o gás, aí o oxigênio, aí... Sim, né, aqueles filmes, a história de que tinham diminuído na metade o uso de oxigênio. Sim, eles davam metade pros caras, aí é diminuído, né. Sim. Aí era fácil diminuir, né. Que absurdo. É, eficiência, eficiência. Mas, galera, hoje a gente não vai poder falar muito palavrão. Eu sou o que mais fala palavrão. Que a gente tem, vai ter aqui a visita da nossa convidada, que é, eu conheço ela por Prof. Cris, que é a professora da minha filha, né, a Moema. E a gente vai conversar com ela. A Cristiane Siva, que é professora, professora de pequenos humanos no município de Garibaldi. E autora do livro Os Miaucacos da Macaca Mãe. É isso aí, Cris? Pois, sim. Pode falar palavrão. Que problema. Eu sou a Cristiane Siva, autora desse primeiro Meu Filho aqui, primeiro. Espero que dê muitos. Obrigada por me convidarem. Que legal. Então, Cris, qual é a história do livro? Fala aí pra nós. O livro, ele é inspirado nos meus seis gatos, né? Uma que partiu ano passado. Ele fala de... É uma fábula, na verdade. E trata do assunto principal, que é a adoção. Como fábula, pode se tratar, né? Pode ir pro lado da adoção humana. Mas também é a questão da adoção animal, né? De não comprar o animal, de adotar, de apanhar os animais de rua, de respeitar eles como seres. Tem sentimentos que sentem frio, que sentem fome. De uma forma divertida e fofa. Simplificando bastante é isso. Tu pensou... Ele é pro público infantil, assim, em princípio. É, eu escrevi o livro pra gateiros, né? Primeiro, assim, eu escrevi um livro que eu gostaria de ler. Um livro pelo meu amor aos gatos, inspirado na personalidade de cada um dos meus gatos, brincando um pouco com a personalidade dos signos de horóscopo, enfim. Foi uma brincadeira. Depois, eu vi que tinha ficado virado uma fábula e que eu deveria adaptar pra crianças, né? Então, eu troquei umas coisas, eu pedi pra uma psicopedagoga me ajudar com isso pra ficar legal pra crianças também. Então, acabou ficando um livro infantil e pra pessoas que adoram animais também. E o que é que fez as ilustrações? O que é que... As ilustrações é o namorado da minha irmã, o Marcos Ilha. Ele trabalha, ele tem, enfim, trabalha por... Uma questão de marketing, ele tem empresa disso, de criar sites, essas coisas. Eu sempre esqueço o nome do que ele faz. E ele não fazia desenhos, enfim, profissionalmente, assim. E eu vi que ele fez uma caricatura dele e eu achei muito legal. E eu estava justamente procurando alguém que fizesse os desenhos pra mim. E eu tinha encontrado um artista de Porto Alegre e eu tinha achado meio caro. Não que o trabalho dele seja caro, mas pra mim era caro naquele momento, sabe? E aí eu falei com o meu cunhado e ele fez, porque eu queria fazer exatamente do jeito que eu tinha feito. Eu não desenho bem, mas eu fiz todos os desenhos à mão antes, com as características que eu queria. Porque a história tinha que... Os desenhos, as ilustrações, eles contam a história junto com o texto, que é prosa e poesia. Precisava ser como eu queria. Se fosse o cara de Porto Alegre, que eu não conhecia, enfim, pra mim ia ser mais difícil. E tendo o meu cunhado aqui perto, eu tinha mais intimidade pra falar com ele, pra pedir, enfim. E deu certo. Tanto que mais gente procurou ele pra fazer o mesmo trabalho depois. Ele nem trabalhava com isso e acabou se descobrindo. Eu não falei na apresentação, mas a Cris é professora no município de Garibaldi. Isso. Serra Gaúcha. É professora de séries iniciais ou é... Séries iniciais. Eu trabalho com o quarto e o quinto ano, no momento. Mas eu sou... Eu também, ano passado, nos outros anos eu trabalhava como substituta até o nono. E esse ano, na segunda-feira de manhã, eu trabalho até o nono ano como substituta. Professora de séries iniciais. Cris, então, em princípio, tu não pensou no público infantil quando tu começou a escrever? Eu só deixei a ideia vir, assim. Foi uma madrugada que eu gosto de criar as coisas de madrugada. E foi vindo... Eu fui gravando no celular, em áudios. Ah, esse foi o teu processo. Isso. Tem um grupo que está comigo no WhatsApp. E aí eu fui gravando. No dia seguinte eu passei no papel, fui fazendo os desenhos e aí fui me dando conta que poderia ser muito interessante para crianças. Sim, é o público que tu tem contato, né? Direto. É, e eu falo muito com eles sobre os animais, essa questão de que eu vejo que quando a gente fala com as crianças, as coisas tendem a dar mais frutos no futuro. Talvez não no momento, mas no futuro. É falar disso aqui, de não evitar a compra do animal, da adoção, enfim, do respeito, de dar uma água, de dar uma ração, se vê um animal na rua. Tem empatia com... Pois é. Eu vejo isso interessante, Cris, eu também trabalho numa escola também, e é uma escola pública, e lá circula muito, principalmente agora tem muito gato. Tinha uma época que tinha muito cachorro que circulava pela escola. E se criou este hábito, tanto dos professores como dos próprios alunos, de cuidar dos bichinhos que circulam pela escola, né? Eu não sei se isso acontece também aí em Garibaldi, se tem algum projeto até na escola ali, nunca se pensou em fazer um projeto, foi uma coisa meio espontânea. E hoje em dia as pessoas levam ração, tem alguns que são meio da casa, assim, que estão toda noite, entram na sala de aula. É engraçado também, lá na Rechinha tem isso, né? Tem muito aluno que vai com o seu cachorro pra escola, o cachorro entra e fica esperando na porta. Impressionante, não sei como é que funciona isso, se isso também acontece nas escolas, se é possível fazer isso, né? Assim, eu já tentei, convenci a diretora a deixar o animal de mascote, mas não deu muito certo. Quando entra algum cachorro no pátio, a direção pede pra atirar, porque elas dizem que o cachorro, o gato pode morder um aluno e algum pai, enfim, tem esse problema. Então, eu não consegui ainda. A nossa sorte é que a gente mora num município pequeno, então sempre que tu vê um animal que não tem dono, que é abandonado, de alguma forma, né, a gente consegue ajudar esse animal. Porque tem uma ONG que é bem atuante, esse pavijo feliz, então ela consegue, né, não dá conta, não tá dando conta, mas consegue fazer bastante coisa. Então a gente não vê muito bicho sem ter dono, tu vê bicho na rua, mas tem pessoas que deixam solto, enfim. Tem casos, eu sei no chacras, porque como eu trabalho no chacras, eu vejo bastante, de casos de envenenamento, por isso que também eu digo pros alunos deixar o bichinho, né, em casa, não deixar sair sozinho, tem muita gente que é ruim, que faz maldade, tem gente que envenena, enfim. Então, na escola, não, o que tem é, tinha uma casinha lá pra passarinhos que se dava, que se dava lá alimento, agora não tem mais, assim, né, Então não tem, não consegui, não deu muito certo. Fala aí, pessoal. Eu vi que foi em julho, né, o lançamento, se já chegou a ter o retorno do público infantil, assim, como é que eles receberam o livro. Foi em julho, o retorno... É, ou assim, como é que eles receberam o livro, né, como é que... Ah, sim, foi em julho, né, inclusive o Rafa e a família foi, a Moema, a esposa... Sim, já tava lá. Eu tava muito nervosa, inclusive eu continuo, assim, porque isso é novo pra mim, de ficar falando, assim, sabe? Pra uma professora é novo ficar falando? É novo, mas eu gosto, fico nervosa, mas eu gosto. E foi bem legal, eu tive um retorno, tive alguns livros que viajaram, assim, um pouco pelo Rio Grande do Sul, até pelo Brasil, assim, de amigos que mandaram pra amigos, e o retorno foi bem positivo, eu tô recebendo bastante, assim, crianças dizendo que gostam, e adultos gateiros e pessoas apaixonadas por bichos, dizendo que gostam. Então, inclusive, eu tô bem feliz, mas também muito nervosa e ansiosa, porque eu fui convidada pra ir na Feira do Livro de Boa Vista do Sul, que é um município bem pequeno daqui, que pertencia a Garibaldi, até 1995, eu acho, era um município da Pepecia Garibaldi, e eu estudei lá, eu fiz o meu fundamental lá, daí me convidaram pra ir na Feira do Livro do Município, é um município bem pequeno, não sei se tem quatro mil habitantes hoje, mas eu tô feliz, né, porque, imagina, primeiro livro, eu tô bem emocionada com isso. E é o retorno, eu acho que é, pra mim é, porque eu não esperava nada, eu tinha o sonho de publicar o livro, sempre tive. Daí tudo que veio, assim, é show. E o que que, pois é, tu é uma escritora do interior, do Rio de Janeiro da cidade Z, do interior do Rio Grande do Sul. Sim, quase Colônia. É, longe, né, a gente tá longe de Porto Alegre. Porto Alegre já não é a cidade mais... É a periferia das capitais. Já é uma periferia, é. Então a gente tá longe, né, dos grandes centros, né, então, assim, o que que tu espera, como escritora, assim, essa distância, tu acha que vai ser um problema, essa distância dos centros, assim? Hoje em dia a gente tem internet e tal. Bom, eu quero me divertir com isso, ó. Porque eu gosto do teatro e eu gosto de escrever. Eu gosto de arte, enfim. E daí eu tô montando alguma coisa pra apresentar pras crianças. Com essa temática? Isso, é, do livro, a partir do livro. A partir do livro. É, então, eu tô montando por quê? Porque tá fantasia, tô demorando pra ficar pronta, na verdade, né? A moça tá... Ah, vai ter fantasia. É, eu gosto das coisas. Então eu quero me divertir e quero levar a minha mensagem pras pessoas. Porque eu quero, né, eu não quero passar pela vida como um peso morto, assim, mas um corpo que vai se decompor e era isso. Não, eu quero deixar alguma coisa legal e a minha mensagem é desse respeito aos animais, ao meio ambiente, essa consciência do todo, né? Inclusive, eu achei muito interessante esse conceito que tu colocou no livro, assim, né? Uma professora de pequenos humanos. Eu entendo como, assim, os humanos também animais, né? Sim. Ou seja, não somos criaturas diferentes. Não somos animais. Eu acredito sempre pras crianças, né? Eu tento sempre lembrar eles que a gente, nós somos animais também. Sim, com certeza. E a história, pelo que eu vi, é uma família de gatos, mas que a mãe é uma macaca. É. Como é que funciona isso? A princípio era um humano, né? Que era eu. Só que daí, pensando no público infantil, pra questão dos críticos, que daí muita gente ia não querer comprar o livro, não ia querer comprar o livro, porque humano não pode ser mãe de gato, esse preconceito todo, enfim. Daí eu fui, ai, não, a psicopedagoga disse, tu tem que mudar isso aí, tu não. Aí eu fui pra casa, mais uma madrugada, aí parece que na madrugada as coisas caem, assim. E eu disse, não, é uma macaca, é primata, que nem a gente, a gente foi, né? Um macaco um dia, sei lá, na evolução. Não, é uma macaca. Essa macaca não. É, mas ela tem um pouco de ti ali, né? É tu ali representada, de uma certa forma. Sim, é, eu me vi, eu me vejo nela, assim, muito. Claro, alguma coisa tá meio que enfeitada, a história pra ficar, né, bonitinha. Mas é, a pé, indo pra escola, mochilinha, juntando todo o bicho que encontra, porque peguei passarinho, enfim. Sim, tu comentou agora que humanos não podem ser pais de animais, né? E tem esse termo tutor, né, em vez de dizer dono, dizer tutor. Isso. Como é que funciona isso? Em que ajuda esse termo? Hã? Em que ajuda esse termo, tu acha? Eu acho que melhora um pouco o termo dono, porque a gente não pode ser proprietário de outro ser. Eu acho que de ser nenhum a gente pode ter posse. Mesmo as pessoas que têm um cavalo, que elas consideram também, ou um boi, não acho certo, não acho justo. É tutor, é pra melhorar, eu acho que é pra melhorar um pouco, assim. Minha opinião, tá? Não sei, não sou uma especialista pra falar com propriedade nisso. Mas eu me sinto mãe dos meus gatos, assim. Eu tenho um amor infinito por eles. Por todos os bichos, na verdade. Não, isso que você estava falando, agora fiquei pensando aqui, né? Porque tem essa questão da adoção e tudo mais, e tem muita gente que às vezes... Tu falou, né? Que, bom, nós também somos animais, mas tem muita gente que tenta humanizar o animal, às vezes que me parece até um contrassenso, né? Não deixe que o animal seja animal como ele gostaria de ser, né? E tenta humanizar. E até coisa... Muitos cachorros e gatos, até que se coloca trocentas coisas, né? E penduricados. Colocar roupinhas, do que tem? Roupinhas, sapatos e tudo mais. Ou até eu acho que faz sentido um cachorro no frio e tal. O gato é difícil, não usa, não adianta, né? Mas tem uma coisa de humanização do bicho também, né? Que às vezes me parece um pouco estranho. Não sei o que tu acha. Eu acho que a gente tem que respeitar eles. Já que a gente tem que respeitar. Eu sou contra tirar o que eu... Eu tento deixar os meus animais serem o que eles são. Ah, mas trancado no apartamento, sim. Depois que a gente tirou eles do habitat deles e domesticou esses animais, a gente tem responsabilidade com eles. Porque se a gente tivesse deixado no habitat deles, tudo certo. Mas eles não sabem sobreviver sozinhos. Esses bichos de rua são todos mal cuidados, doentes. Não é natural. Então a gente tem que fazer o que dá. Eu tenho eles no apartamento com tela para não caírem. Enfim. E na medida do possível, eu deixo eles serem animais. Seguirem o instinto deles. É, porque são animais domésticos já, né? São diferentes do... São domésticos, né? O gato na rua sobrevive muito menos do que no dentro de casa, né? Por exemplo, faz uma semana que eu consegui resgatar a gatinha que estava aqui na rua e a gente não conseguia pegar que alguém abandonou ela. Ela estava pele e osso. Um negócio no olho, um problema no olho, toda machucada da pata. Eles não sabem sobreviver sozinhos. Mas eu concordo com o Leandro. Eu acho que se a gente puder deixar o máximo eles serem o que eles são, não interferir nisso. Na medida do possível. E como nos últimos anos tem virado política pública, né? Essa questão dos animais, né? O Leandro estava comentando antes da secretaria, né? Que tinha em Porto Alegre. Não sei se tem aí em Porto Alegre. Agora funciona, acho que como um departamento dentro da secretaria de serviços urbanos, alguma coisa assim. Mas se perdeu, né? Ela funcionou durante um tempo. De fato, ali no governo do Fortunati, isso aí tem que reconhecer. E aí, o grande lance dos animais de rua é o problema da castração, né? E aí o hospital veterinário público é a solução, né? Pra isso, né? Exatamente. Aqui tinha uma proposta que nunca foi pra frente, que era construir um hospital veterinário público. Porque tem o hospital da faculdade veterinária, mas ele não é totalmente público. Ele faz alguns atendimentos, se não me engano. E é conta, né? Muito atendimento. E é um serviço caro, né? É. Não é pra quem tem... E até me lembrei de um outro exemplo, que eu trabalhei em Canoas também, né? E a gente tinha falado antes da relação com as crianças. Lá em Canoas tinha um canil público. E tinha um programa que foi feito, que era o seguinte, acho que o cara era destrador também, que trabalhava com canil, e se levava algumas crianças com necessidades especiais pra interagir com esses animais. Então, pra criar segurança, pra... Então, de conduzir o animal, né? A criança conduzia o animal e aquilo daria pra ela, assim, bom, tu tá no comando, tu tem que conduzir. E aí, claro, trabalhando essas questões, e ela, né? De ter firmeza, de ter segurança, de ter controle. E isso era uma questão interessante. A gente tem esse tipo de terapia com cavalo, agora me esqueci o nome, mas com crianças também com necessidades especiais, né? Então, são programas interessantes que eu teria a possibilidade de fazer com a quantidade de animal de rua que se tem, né? Uma solução pra vários problemas, neste caso, né? É verdade. Cris, lá no lançamento do livro, tinha uns docinhos veganos, né? Uns lanchinhos veganos. Tu também é vegana? Sim, eu sou vegana. Aqueles docinhos não ficaram como eu tinha previsto. Eu encomendei eles, mas eles, a qualidade... Depois eu fiquei muito chateada no dia com a qualidade dos docinhos. Eles eram bem melhores quando eu tinha contratado o serviço. Ah. E... Sim, eu sou vegana desde... Não, início de fevereiro de 2019. Ah. Eu queria me tornar antes, mas é um processo que... Eu fui... Sim. Eu parei com a carne vermelha em 2008. 2008. Depois eu fui parando com o frango, depois com o peixe, até que eu parei com o ovo e leite, enfim. Foi um processo. Foi um processo. E é mais coerente isso com o que tu defende, né? Eu me arrependo de não ter me tornado vegana antes, porque eu ouvia que tudo era caro, que era difícil, e eu pensava, ah, eu não vou ter dinheiro pra ser vegana, não sei o quê, enfim. E... E não. É super fácil, é mais barato, é... Claro, se tu quiser comprar umas coisas diferentes, que tem umas coisas, às vezes, mais caras pra comer diferentes, aí sim, industrializadas. Mas se tu for comer coisas naturais, é muito mais barato e saudável ser vegano. Claro. Isso eu acho que tem... É bastante coerente, né? Com o que tu defende, porque tu vê muita gente se... A maioria das pessoas se compadece, né? Com gatinho, cachorrinho e tal. Mas ninguém tem pena do que monte de porco e daquela matança de boi e galinha, daquela matança industrial, que quando tu... Eu ainda sou carnívoro, né? Assim, também não... Também não é carne, assim, mas... A gente, inclusive, tenta fazer umas receitas, assim, em casa, vegano. Mas quando tu olha aquelas cenas, é... Tu não tem como não pensar, assim, numa câmera de gás nazista, assim, né? Num método nazista de extermínio, né? É muito triste. É muito triste. E agora... Por que não acontece essa afeição com esses bichos, vocês acham? Eu? Uma pergunta. É. Pra mim, tá. Pra todo mundo, é. Ah, é porque, assim, é aquela velha história, né? Não quero ver, sabe? Ah, esses bichos são pra comer. As pessoas não querem parar pra pensar. Por isso que o vegano incomoda tanto as pessoas. Tanto que eu fico nas meias redes sociais fazendo, né? Um monte de campanha pro veganismo. Mas, pessoalmente, eu não falo. Eu tô lá comendo. Eu almoço com os meus colegas na escola que comem bife. Eu fico lá na minha... Mas parece que tu ser vegano incomoda as pessoas. Muita gente se incomoda com a minha presença. E eu falei até com a psicóloga sobre isso. Por que que eu incomodo tanto as pessoas se eu nem falo? Pessoalmente. Eu fico lá na minha... Teus colegas? É. Também. Amigos, colegas. Depois que eu me tornei vegana, parece que... Não sei o que aconteceu, assim. Não todo mundo. Umas pessoas. E aí, ela até me mostrou um artigo, enfim. Que é porque eu tô diretamente tocando na pessoa. Ela faz ela se questionar. E é mais fácil tu negar e não querer ver aquilo. Porque a pessoa também acaba se sentindo mal. É incômodo. Não quer mudar. Não sei se eu fiz entender. Não, eu acho que sim. E agora tá... Agora com essa crise, né? Os caras tão vendendo, literalmente, carcaça de bicho, né? De... Eu vi esse dia que era carcaça de frango temperada. Teve aquela situação essa semana dos caras procurando osso, né? O açougue ali, né? Catando o que sobrou ali dos ossos. E aí é literalmente escancarada essa coisa da relação entre... E essa cultura no consumo da carne, né? Porque... Teria um monte de possibilidade de alimentar as pessoas também sem precisar disso, né? E é uma contradição, né? Quer dizer, a sociedade que mais consome carne é a sociedade que as pessoas têm que catar osso, né? Os lixos pra conseguir... Isso é um absurdo, né? Porque não só pela coisa da carne, do osso das pessoas, mas o Brasil produz um monte de alimento, né? E aí a política de Bolsonaro que... Tu tinha uma política de reserva de alimento pra evitar justamente isso, né? O aumento da inflação dos alimentos que é o que a gente vive hoje, né? Mas ele liberou tudo, né? Por isso que esses agro... Não... E o... E o discurso dele sobre o marco temporal, né? Que se o marco temporal fosse... Não fosse aprovado e os indígenas tivessem mais terra, não ia... O Brasil ia passar fome porque não ia produzir comida. Mas já passa fome e já produz toneladas de alimentos, né? Sim, pra isso mais produz. Tem as áreas que são desmatadas, né? Pra plantar pasto pro gado. Isso. E o veganismo, pra quem não se importa tanto com os animais como o carnal que debocha dos veganos, mas ele, né, diminuiu, parou com a carne, não sei, em virtude da questão do planeta. Tem isso também. O carnal debocha dos veganos? Debocha dos veganos e dos que acreditam... espiritualistas. Ah. Ah. Pois ele não era católico, cristão, alguma coisa assim. Ele era meio... Ele não era católico, o carnal? Não sei se o que era. O Cortella, o carnal é ateu. Ah, o carnal é ateu. O carnal é ateu. Os irmãos, tu sempre vê os dois juntos. Não, o Cortella é que é mais que é cristão, né? Isso, tá certo. O Cortella até foi seminarista. Isso, isso. Eu achei que era... O carnal também tinha sido tentado ser padre. Não, ele é ateu. É, tem essa questão também do... da condição, né, de continuar comendo carne desse volume, né, de desmatamento enorme. Hoje mesmo eu tirei uma foto aqui do sol vermelho, né, porque as coisas da fumaça, das queimadas. Eu moro aqui no oeste de Santa Catarina, perto do Mato Grosso, ali, daquela região das queimadas ali. E tudo isso pra pasto, né? Pra pasto mesmo, pra... Ou pra soja, né, que também é uma coisa que vai pra... Pois é. Mas a ministra da agricultura tinha a teoria do boi-bombeiro, né? Que... O Pantaná tava pegando fogo porque não tinha boi lá, né? Se tivesse matado... É. O boi acaba com o pato e ele não pega mais fogo. Exatamente. O povo fala... O Saara não pega fogo, né? É, do Saara não tem sede, então o Saara, né? Vão transformar tudo num deserto e ele não pega mais fogo. fundamental. É triste, né? É. Mas em... Cris, o... Tu comentou sobre as crianças, né? Os alunos. É... Eu trabalho com o ensino fundamental dois, né? Do sexto ao nono ano. E ali em Bento Gonçalves. E aqui no interior, em Porto Alegre quando eu trabalhava lá eu não via muito isso, assim, porque não é o ambiente deles, né? Mas aqui tem muito da caça, né? As crianças eu tô sempre falando Ah, me caram de tatu domingo. Nossa, que delícia. Comi ratão. Comi, sei lá, gambá. E aí eu sempre vou questiono, né? Como é que tu conseguiu comer isso? Ah, meu tio caçou, meu pai caçou. Ou eu fui junto, né? Cacei também. É... E é muito difícil, né? Uma cultura dessas, tudo assim. É, é bem comum. Inclusive, eu morava no interior e o meu tio já morreu. Ele caçava e ele convidava, meu Deus, vou falar isso aqui agora, em público. E ele convidava os policiais de lá, desse lugar, eles iam lá fazer na sexta-feira comer junto, sabe? Aham. Chamou a polícia ambiental pra ir lá fazer. É. No churrasco. Mas é muito comum aqui eles se corrompem. Eu não sei em outros locais como é que é. Mas eu sei que se corrompem até polícia ambiental mesmo, assim, sabe? De casos que... Aí é bem triste, né? É até... Eu tenho um pouco de medo de falar essas coisas assim, em público, sei lá. mas vamos lá. Não, mas isso é muito... Há uns 20 anos que isso acontecia. Mas isso, certamente, ainda continua, né? Como o Rafael estava dizendo, é uma cultura muito forte no interior mesmo, a coisa da caça, né? Sim, o meu... Eu, quando eu cresci, o meu pai saía pra caçar com os irmãos dele, o espingar... Tinha espingarda, três quartos de espingarda pendurada atrás da porta do quarto em casa. Mas ainda, a caça ainda é o lance ligado à alimentação, né? Uma coisa de comer o bicho depois, né? E o esporte também. É, no Brasil, eu não sei como é. Eu sei que tem uns caras que pode comprar arma pra caçar, não sei como é que pode ter arma pra caça se não pode caçar, não entendo. Não, eu tenho agora um óbvio. Já valei. Já valei. Os caras são... Não é mais... Não sei se vocês viram. Já valei. Esses dias, até me recebeu uma reportagem até que foi fantástica, não sei se vocês viram, que era isso, esses caras... Mas, claro, impulsionado por essa política aí bolsonarista que isso facilitou o acesso a armas, né? E aí até era ir no interior de Santa Catarina em uma caminhonete que foi parada e os caras tinham um arsenal dentro da caminhonete e eles tinham um registro de caçador e a polícia ambiental e rodoviária, na verdade, foi o que tinha parado os caras, não pôde fazer nada. Mas aí a jogada desses caras tem sido que eles têm disseminado o javali. O javali, ele dava em certas regiões, então eles estão transportando filhotes para regiões onde não tinha o javali para aumentar as áreas de caça, né? Inclusive, se criando todo um roteiro de turismo em torno da caça do javali. Cara, assim, eu não vi essas reportagens, mas quando eu vi a propaganda, assim, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, o cara falando que agora o javali nos deu a oportunidade da gente poder se armar e tal, ter o nosso direito à arma. E aí, cara, só me falta esses malucos ficarem espalhando javali por aí para poder se armar. Não, é isso. Aí mostrava, inclusive, num gráfico, em dois anos, na verdade, o tamanho das áreas que não tinham javali e que passaram a ter. E aí, claro, tinha história de apreensão de filhotes de javali sendo transportados e tal, né? Mas esse é um baita negócio também para se armar essa... Sim, é o mercado, né? É o mercado, e aí o mercado de turismo que gira em torno disso. Então, é toda uma questão organizada, né? Não é, na verdade, é uma política, né? Que os caras estão implementando, né? Eu ia falar da coisa da caça que vocês estavam comentando, né? Do quanto essa coisa da natureza ser um inimigo, né? Uma coisa para enfrentar. Aqui, quando eu cheguei em Chapecó, eu fiquei... Vi umas fotos, assim, teve uma exposição uma vez sobre, sei lá quantos anos da cidade, e aí tinha uma foto dos caras com uma onça, assim, segurando uma onça, né? E era dos anos 60, assim, fazia pouco tempo, né? 60 anos. Só de provamento, né? É, então, mas aí tinha essa coisa, né? Não era uma caça para... Era uma caça, tipo, era uma luta contra a natureza, né? A natureza tem que derrubar a ave, tem que matar a onça, né? Porque a natureza é perigosa, ela é... Ela pode nos atacar, então... E esse lance da caça que eu estava falando é uma coisa mais, sei lá, de... O mato, o bicho te alimenta e... Claro que tem um impacto ambiental, né? Mas é diferente dessa coisa do... Tu vê a natureza como um perigo, assim, uma coisa de... Tipo, vou ver uma cobra, matei a cobra, uma onça... Mas é a única relação que essas pessoas têm com o meio ambiente, né? Ou assim, ou seja, o mato, tu tem que tirar ele para botar boi a pastar. Os animais, tu mata eles por esporte ou por diversão, né? Ou por... Nunca é por necessidade, né? Esse pessoal que se arma para isso não é por necessidade que faz, né? Mas isso que o Léo falou é muito a lógica desse imigrante do sul para o centro-oeste, para o oeste catarinense e tal, que era o cara que vinha, inclusive, até da região aí que vocês estão falando, né? Que migrou quando as colônias ali já não... Mas como dividiram tinha mais tempo, os caras foram para lá e terra era barato. E foram nessa ideia, né? De domar a natureza. Mato Grosso, Maltônia, Mato Grosso do Sul. Chapecó também aí, né? Tem muito... Mas o ser humano tem isso de tirar de usar de usufruir sem respeito algum. Inclusive, fizeram isso com os indígenas quando chegaram aqui e os próprios imigrantes italianos, que são gente boa, não sei o quê, são heróis. Só que, se tu for estudar a fundo, eles chegaram da Itália e mataram aqui na Serra Gaúcha muito indígena. Sim, índio era que nem onça aqui na região. Que nem onça. Caçar, te caçar, porque podia, assim como a onça te atacava, o índio podia te ameaçar também, então tem que matar, né? Então, tem muito sangue derramado de bicho, tem muita planta, muita árvore que não precisaria ter sido derrubada e tem muito indígena aqui também, sangue de indígena derramado aqui na nossa própria região, que os índios, a história aqui de Garibaldi, né? Não conta, mas a gente sabe que tem. E o ser humano tem isso de explorar, de... É uma falta de respeito, de... Até que tu tira pra comer, né? Eu respeito, assim, mas quando tu começa a tirar pra exibir, pra mostrar que tu matou, que é... É bem triste, assim. Ficou muito... Isso dói bastante. Isso que tu colocou agora, Cris, me fez lembrar que a gente foi participar no Dia do Índio, ali, na... Na aldeia que tem em Bento, tem uma aldeia caigangue ali. Não... Não é uma terra... Não é... Ainda não é uma terra marcada, registrada, deles... Demarcada, né? Não é uma terra demarcada ainda, mas eles estão ali ocupando. E aí eles fizeram vamos fazer comidas típicas. Né? E tal. E... Arranjar os ingredientes pras comidas típicas deles foi difícil. Uns vegetais lá que eu esqueci o nome, eles conseguiram em outro município. E o tatu, a carne de tatu, foi um tatu só, né? pra todo mundo, né? Porque não... Não... É difícil achar e... E aí tu vê como eles... Pra eles, é... O... Exercer, praticar a cultura deles ficou difícil com... Com... Com a nossa invasão, a nossa colonização. Assim, porque a gente... É... A gente... Caça o tatu, né? Que eles usam na alimentação deles. Porque eles têm liberdade pra isso, assim. Os povos tradicionais podem, né? Eles têm permissão. Sim. Mas... Mas... Nós, na nossa sociedade, acaba fazendo isso, assim. É o... O colonialismo. Outro dia, a gente discutiu aqui sobre colonialidade, né? Colonialismo, assim. Então, eu acho que tem a ver com isso. Sim. É... Não tem nem palavras, assim. Tudo o que a gente fez... O que o homem branco, a mulher branca fez com os povos indígenas e com os animais. O próprio rodeio que tem aqui tradição em Garibaldi e que fazem laçar o boi. Ah, isso é outra coisa. É... Isso, é... A farra do boi aqui em Santa Catarina é comum, né? Ainda tem, inclusive, destino, assim, né? E há pouco tempo, no litoral, ali, tem uma tradição. A minha mãe agora mora ali numa... Numa área de pescador ali que... Eles têm o lance do boi bombar lá, do... Do... E eles... Tinha essa coisa do boi mesmo, né? Eles... Saiu correndo, atrás do boi, o boi sai correndo atrás deles. E aí agora proibiram, só que eles fazem ainda, meio clandestino, assim, né? E essas coisas são recentes, né? Não é uma proibição de 50 anos, é de 15 anos atrás que proibiram, né? Podia até... E proibiram muito porque tava morrendo gente, né? Não por causa dos bichos, né? As pessoas estavam se machucando, né? Agora há pouco não pegaram um prefeito do Paraná, de uma cidade do Paraná, com um galo de rinha no carro dele? Ah, galo... Rinha de galo é mato aqui nos interiores, né? Só cria... Cria galo, vem de galo só pra isso, né? Tem que ter um pouco de psicopatia pra, né? Uma mente meio doentia pra aplaudir o sangue do outro derramando. É... É... É o passo evolucionário que a gente tem que dar, né? Parar de maltratar os animais, né? É, mas vai demorar ainda, cara. Faz pouco tempo. Quando a gente conseguir pensar isso, conseguir dar conta disso, já não tem uma planeta pra dar. Hoje eu vi o pica-pau que... que inspirou o pica-pau do desenho, ele foi declarado extinto, cara. Não tem mais o pica-pau do desenho pica-pau. É uma espécie bem específica lá. É a chá vermelha? É, que não tem mais. Que não existe mais. Em 50 anos a gente acabou com isso. Em 60 anos. A gente acaba com tudo, né? É... Mas se a gente tá tendo um retrocesso até no trato com os humanos, né? Então o que se espera dos animais, né? É. Nós somos primitivos demais, né? Sim. É, eu tava pensando no... Porque não são duas coisas separadas, né? Assim, o trato com os humanos e o trato com os animais, né? A gente se trata também desse mesmo jeito, desse mesmo... esse mesmo descaso, essa violência e tal que a gente faz com os animais, a gente faz com a gente, né? É o... O sistema capitalista, enfim, né? Faz. É que o ser humano ainda tem mais lei e moral pra ter algum limite, né? Dos animais é mais... É, historicamente se construiu, vamos dizer assim, né? Eu acho com... Sei lá, com o iluminismo na Europa que vem lá do século XVIII e tal, a construção essa, a tal da construção do ser humano, né? Tal... O ser humano como uma entidade importante e tal, que antes não tinha, né? Direitos humanos, né? Até construir isso pros animais, né? É, é isso que eu acho. Não vai mais ter o mundo pra ter... É. É. Mas tu vê que parecia que era alguma coisa que vinha tendo e de alguma maneira ainda se discute, só que houve aí um retrocesso, não sei se ficou a questão da pandemia que se escancarou também um maltrato com os próprios seres humanos, que é a questão dos animais que vinha tendo uma emergência, vamos dizer assim, ficou pra trás agora, né? Voltou a ter que discutir bom. As pessoas têm que ter direito à saúde, as pessoas têm que ter direito a morar, as pessoas têm que ter direito... É. É. O que mais assusta é que esse povo todo que votou no Bolsonaro e que pensa dessa forma estava ali no meio da gente quietinho não falando e pensando isso. Isso que é mais assustador ainda. Né? Estava ali quietinho com aqueles pensamentos. Esse povo estava escondido. Quando a gente pensar no futuro vai ser isso, assim, né? É o povo que... Fala aí, Leandro. Não, e o engraçado é que essas pessoas elas apareceram e apareceram totalmente despidas, né? Elas não têm a mínima vergonha mais de verbalizar esses absurdos e de fazer, né? Esses absurdos. E tu se apavora com pessoas que, né, que são assim, tu pensa, não, não pode ser, essa pessoa não pode pensar dessa forma, não pode estar ainda apoiando o Bolsonaro, não pode ser. custa acreditar. Eu me decepcionei muito com as pessoas. As pessoas estão... Não é mais nem apoiar o Bolsonaro, as caras estão apoiando o experimento em pessoas, tem cara que justifica isso, né? Eu vi hoje que os caras do CRM lá de São Paulo estavam alterando, rasgando os prontuários lá da Prevent Senior pra não dar nada a isso, né? Quer dizer, os próprios médicos, se juntaram pra passar pano disso aí, né? Então, imagina o retrocesso moral que é isso, né? Quer dizer, os caras fizeram experimento com o ser humano e agora os caras vão passar pano e vão dizer que tá tudo tranquilo, né? E tem gente que argumenta que ah, que foi importante, que... Hoje, aquele cara lá, o senador aqui do Rio Grande do Sul tava falando isso, né? Pelo menos, o pessoal tava tentando fazer alguma coisa. Sim, mas aquele lá é um... Não tenta fazer isso aí, por favor, né? É melhor tentar fazer outra coisa, né? Fazer um... Melhor não tentar ficar quieto, né? Não tenta... É, fazer lá, deixar ajuda, né? Agora, ele elegeu o Raiz é representativo, né? Ele representa uma boa porcentagem do Estado, né? Porque ele já era isso, né? Tem aquele discurso dele, né? Tem índio, tem quilombola, tem gay, tem tudo que não presta. Sim, sim. Sim, pra ele, né? Ele já... Já já... Já já demonstrou muito bem, né? Já mostrou muito bem quem ele é, né? O que que ele pensa e tal. E ele é padrinho político do monte aqui na Serra. Sim, sim. É forte, né? Ele vem candidato a governador, né? E olha, eu vou te dizer uma coisa. corre-se o risco, né? Que era esse tipo de... Nunca sabe o que pode acontecer. Ultimamente, eu não sei mais o que pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Até o Raiz se eleger. Ah, meu Deus. Então, galera, a gente queria agradecer a presença da Cris. Depois vamos colocar aqui teus contatos, Cris. Eu que agradeço o convite de vocês. Gostei bastante de conversar aqui com vocês. A gente que agradece. Sorte aí com o livro. Espero que chegue bastante gente aí. Tenha retorno bom aí. Obrigada. Bora tentar pegar um e não sei como é que... Comprar direto ali no site, né? Pois é, Cris. Como é que faz para quem quiser comprar? Está em vários sites. Tem o Magazine Luiza. Tem na própria editora a Pris. Dá para entrar no miaucacos.com.br. Lá tem o link direto para o site da editora. Ou, se quiser, comigo, eu posso mandar por correio também como achar melhor. Legal. Então, agradecendo todo mundo mais uma vez. agradecendo quem nos ouviu até aqui. Lembrar de curtir lá e compartilhar e comentar nas nossas postagens lá no Instagram. Arroba Castecolapso. No Face também arroba Castecolapso. E até a próxima. Valeu. Obrigada. Valeu, Cris. Obrigado. Valeu. Beleza. Beleza. Parabéns. Não. Valeu. Valeu. E aí Parabéns.